Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma receitinha simples, fácil, prática e deliciosa. Hoje é dia de pudim, aquela sobremesa tradicional maravilhosa. Mas sabe aquele pudim que você vai num restaurante maravilhoso e quer fazer um igual? Sem furinhos. É esse pudim que você confere comigo agora, aqui no canal. Ingrediente simples, rápido e muito fácil. Tem que fazer esse pudim e tem que postar lá no meu Instagram a foto depois, tá gente? Porque você vai amar essa receitinha fácil aqui. Nós vamos usar uma caixinha de leite condensado, açúcar, que pode ser açúcar refinado ou açúcar grosso, tá? Para a produção. Esqueci do leite. Produção, pega o leite para mim ali, por favor. Agora sim, o leite está aqui. Então a mesma medida do leite condensado, a gente usa de leite. E nós vamos usar três ovos inteiros e mais duas gemas. A gema vai dar mais maciez e deixar esse pudim mais firminho, para ficar sem furinhos e uma delícia. Começando pela calda, que é só colocar aqui açúcar, mais ou menos uma xícara, um pouco menos, né? Vai aí do seu gosto. E levar no fogo para fazer o caramelo. Só tomem muito cuidado para que esse caramelo não queime, porque se queimar vai ficar amargo. Maravilha! A calda já está pronta. Olhem aqui, ó. Bem clarinha, tá? Não deixo ficar ela muito escura para não ficar amarga. E o ideal é que você deixe essa calda agora, dê uma esfriada. Porque se você colocar o pudim com ela quente, o pudim pode misturar dentro da calda e não vai ficar legal. Diferente de todas as outras receitas de pudim que você já conhece, essa não vai no liquidificador e não pode ir. É essa diferença que vai fazer com que o seu pudim não fique com os furinhos, tá bom? Então nós vamos começar colocando aqui numa bacinha o leite condensado, uma caixinha, tá gente? A mesma medida de leite. E aí nós vamos colocar três ovos inteiros e mais duas gemas. Uma gema. Duas gemas. Com um fuê, nós vamos misturar todos esses ingredientes da forma mais sutil possível, para que isso aqui não faça bolhas, tá? Se bater muito, começa a fazer as bolhas de ar e aí a gente não vai conseguir ter o nosso pudim sem furinhos. Vamos misturar. A dica final é, antes de colocar, passe por uma peneira. Sensacional! Tá no jeitinho. Nós vamos agora colocar um papel alumínio em cima, levar no forno por uma hora e deixar ele em banho-maria, tá gente? O forno com temperatura de mais ou menos 160, 170 graus. Deixe esfriar antes de virar. Olha só agora uma fatia desse pudim. Que maravilha! E aí 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 E aí